2010 foi realmente um ano marcante para todos aqui do Tribuna Esporte. Desde o primeiro dia de programa, a regra foi trabalhar com o coração e levar o melhor para você que está aí, do outro lado da telinha. Nesta curta caminhada já fizemos muitos amigos e companheiros. Com vocês, os atletas capixabas que fazem do Tribuna Esporte a melhor opção da hora do almoço. Oi galera do Tribuna Esporte, sou Mayla Venturinha, atleta de bodyboard e quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um excelente ano novo com muita alegria, paz e muitas ondas. Beijo! Quero saber se a galera aí da Tribuna Esporte está esperta, já descobriu quem é o Papai Noel? Desejo aí para o pessoal da Tribuna Esporte um ano bem melhor que foi de 2010, muita saúde, paz, que é o principal, né? A gente tendo saúde, a gente corre atrás dos nossos objetivos. Então quero desejar aí um grande 2011, que seja até melhor que 2010, se Deus quiser. Quero saber aí da galera aí quem vai descobrir, né? Quem vai conseguir desvendar esse mistério e quem é o Papai Noel aí da Tribuna Esporte. É isso aí galera, Tribuna Esporte. Foi muito bom estar com vocês esse ano. Quero desejar um feliz Natal aí para vocês todos. Eu estou aqui com o meu maior presente de Natal que eu podia receber. Vou ter o melhor Natal aí da minha vida, é o que eu desejo para vocês. Melhor Natal, melhor fim de ano aí da vida de todos vocês. Tudo de bom, galera. Fica com Deus.